Para ouvir-te, ó Criador, Minha preceito já te metido. Tua palavra manda, Senhor, Para ouvir-te, ó Criador, Ao meu desejo, renunciarei, Para servir-te e te agradar. E os preceitos da Tua lei, Quero contente desimundar. Serve-te deste meu vero ser, Ó instrumento ao Teu louvor, De Te servindo, quero dizer, Servo e fruto, eu sou, ó Senhor. Deus, quero ouvir-te, Fala, Senhor, O que requeres de mim, ó Deus? A voz divina que vem no céu, Deus, quero ouvir-te, ó Senhor. Amém. 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 Amém.